Então, José Neumann e Pinto, você não acredita em nossa Suprema Corte? Não, eu não acredito. Não acreditava em março de 2016 e não acredito agora, porque a Suprema Corte continua dando os piores exemplos de como não se fazer justiça no Brasil. Veja bem, estamos no dia em que se revelou um vídeo que foi gravado há cinco meses, meio ano, de uma aula que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, candidato do PSL à presidência da República, deu, na qual ele disse que para fechar o Supremo bastava um cabo e um soldado. Olha, a piada pode não ser do melhor gosto. O uso do militar na piada piora muito. Mas e daí? Quem é Eduardo Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro é Bolsonaro, mas não é o Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é um deputado, às vezes inconsequente, participou daquele rasga-rasga da placa de homenagem a Marielle Franco, e o pai já disse que ele merecia até tratamento psiquiátrico, e disse que já chamou a atenção dele. Rosa Weber ficou satisfeita com isso. Isso é o pai, o próprio pai já resolveu. Ah, mas Dias Toffoli não. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ele disse, nota, que isso, mexer no Supremo é mexer na democracia. Não é. Não é. O Supremo está longe de ser digno da democracia no Brasil. E eu tenho muitos exemplos para lhe contar. Ô, rapaz lá, como é um deputado federal, podia ter tido um pouco mais de cuidado. Mas muito menos cuidadoso do que ele, foi o Zé Disseu que disse que ia acabar com o projeto de justiça no Brasil. E qual foi a resposta do Supremo? O ministro do Supremo soltou alguma nota sobre o Zé Disseu? Não. O ministro do Supremo soltou o Zé Disseu. O Zé Disseu é um bandido, condenado a 30 anos e meio de cadeia, muito mais do que a pena do Lula. Sabe por quê? Sabe por que ele está condenado? Porque ele não foi indultado pela Dilma, como outros petistas do Mensalão. E sabe por que ele não foi indultado? Porque ele delinquiu na papuda onde ele morava, cumprindo pena. Ele cometeu crime cumprindo pena. E aí, quando ele caiu no Mensalão, ele não tinha mais jeito, não tinha solução. Foi condenado. 30 anos e meio de cadeia. E aí, o que o Dias Toffoli fez? Soltou. O Zé Disseu está passeando pelo Brasil, fazendo política pelo PT. E aí, o Dias Toffoli quer respeito para o Supremo. Quem respeita um Supremo desse? Quem respeita um Supremo cujo presidente solta o Zé Disseu? E o Zé Disseu disse que vai dar um golpe. Disse isso, disse para um site, disse para um jornal El País, disse para um site e confirmou para o repórter do Globo. Diz que não quer saber desse negócio do Supremo, vai mudar até o nome. E esse negócio do Supremo não dá certo, vai mudar o nome. Vai ser alta corte, sei lá o quê. Agora, o Zé Disseu não. O filho do Bolsonaro não pode. Mas o Zé Disseu pode. Afinal, o Zé Disseu é o merecedor das benesses e das mercês de sua excelência, o presidente do Supremo. Mas sua excelência, o presidente do Supremo, não é capaz de explicar, por exemplo, por que é que parou de repente uma delação premiada de um empreiteiro que contou uma história com uma casa dele e até agora esse assunto é secreto, porque não se mexe nesse assunto. O relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, quando foi ser indicado, como todos eles fazem, andou percorrendo os corredores do Congresso com o senhor Saldi, da JBS, que está agora, cuja diretoria agora está toda respondendo na justiça. Mas o senhor ministro Edson Fachin, essa somidade não é obrigado a explicar nada. O ministro Gilmar Mendes é dono de uma instituição de educação, uma escola paga de direito, e essa escola recebe patrocínios de vários suspeitos que são julgados no Supremo. Pois bem, mas não precisa explicar nada. Ele soltou, por exemplo, o pai de uma moça que se casou e ele foi o padrinho. Porque não, padrinho não tem nada a ver, não é parentesco. E aí ele não tem que explicar. Lá ninguém tem que explicar nada. O senhor Ricardo Lewandowski era presidente do Supremo e, nessa condição, ele presidiu a sessão do impeachment de Dilma e entrou numa conspiração feita pela senhora Cátia Abreu, amiguinha de Dilma, ministra da Agricultura, e o senhor Renan Calheiros, que eu conheci naquelas brigas de pistoleiros de Muricinho e Alagoas nos anos 70. E eles dois fizeram uma pistolagem, uma rasura na Constituição, topada pelo Lewandowski. O artigo 52 da Constituição proíbe terminantemente, presidentes depostos em piscos, exerceram cargos públicos por oito anos. E eles riscaram isso pra que a Dilma pudesse ser merendeira de escola. Ah, mas a Dilma sonhava alto. Ela queria ser senadora por Minas, o seu estado natal. E o que é que aconteceu? mergulhou, perdeu, foi derrotada numa eleição pra duas vagas. Ou seja, não adiantou de nada a caridade de Lewandowski rasgando a Constituição. Olha, esse Supremo agora quer aparecer a Casa dos Castos, o Olimpo dos Deuses. Aí o Eduardo Bolsonaro diz que um cabo e um soldado fecha. Ah, mas aí não pode. O senhor Alexandre de Moraes simplesmente manda abrir um inquérito. Abrir um inquérito para que Eduardo Bolsonaro explique quem é o soldado e quem é o cabo que vai fechar o Supremo. Agora, eu vou contar uma coisa pro senhor Alexandre de Moraes. Ele não tem coragem de sair aí pela rua. O Eduardo Bolsonaro sai pela rua e é super popular porque fala mal deles lá do Supremo. O Supremo é muito impopular. Quando eu comecei a contar aqui pra vocês isso, eu lembrei aquela coisa lá com o Marco Aurélio no Roda Viva. Foi um sucesso absurdo. E até hoje, qualquer um que fala no Supremo, que fala mal do Supremo, é aplaudido pelo povo porque o povo sabe que o Supremo não é Supremo Tribunal Federal. É a Suprema Tolerância Federal. Porque tolera tudo. Porque solta o Zé de Seu. Porque solta todos os granfinos metidos com o Sérgio Cabral no rolo lá do Rio, menos o Zé Cabral. Eu não sei porquê. O resto todo está solto. E todos soltos pelo Gilmar Mendes. Tem uma turma lá que só solta. O Toffoli, o Gilmar Mendes e o Lewandowski. Agora, o Toffoli assumiu a presidência e a primeira turma está sendo completada pela Carmen Lúcia. Então, eu quero deixar claro aqui o seguinte. Celso de Mello, o decano do Supremo, não tem, não tem autoridade nenhuma para cobrar nada de Eduardo Bolsonaro, que pelo menos uma coisa que Eduardo Bolsonaro tem. Não tem muito juízo, não. Mas tem o apoio do povo. Viu, ministro? E você? Bom, você pode se aposentar, ser substituído. É, porque está na hora, né? A saúde não permite também, né? Quanto ao Supremo, o Supremo está devendo muito à nação, viu? Muito. E é bom não ficar aí querendo bancar os gastos lá da justiça, porque não são não, tá? Então, é isso aí. Se você gostar desse vídeo, por favor, dê um likezinho. Se você gostar muito, você pode se inscrever no meu canal e aí passará a ser avisado sobre os próximos vídeos. Direto ao assunto e em pé.